Makassi News Minha mãe chamou-me ontem para conversar Queria saber quem era a moça que comigo estava a andar E eu disse minha mãe, minha namora, namor da minha vida E ela disse tem certeza meu filho é ela que é a escolhida E eu disse minha mãe isso sim é que eu quero pra mim Nem vou trocar porque eu escolhi para ser meu amor E meu pai veio ouvir-me e disse pra mim Meu filho, escuta bem Namorar meu filho é sério compromisso Se quer namorar é pra casar Não é namorar depois deixar Namorar meu filho é sério compromisso Se quer namorar é pra casar Não é namorar depois deixar Meus pais falaram aqui e eu olhei nos olhos deles E disse dentro de mim meus pais não entendem de amor Saí por aquela porta e nem sequer olhei pra trás Minha mãe só lamentou de profundidade Mas eu não entendi que queriam bem pra mim Passei mal com ela Passei mal com ela e voltei pra mim E voltei pro meu papai E disse meu papai Já não quero essa mulher Namorar meu filho é sério compromisso Se quer namorar é pra casar Não é namorar depois deixar Namorar meu filho é sério compromisso Se quer namorar é pra casar Não é namorar depois deixar Namorar meu filho é sério compromisso Se quer namorar é pra casar Namorar meu filho é sério compromisso Se quer namorar é pra casar Se quer namorar é pra casar Não é namorar depois deixar Namorar meu filho é sério compromisso Se quer namorar é pra casar Não é namorar depois deixar